Olá, 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 olá! E sejam muitíssimo bem-vindos a mais um Gameplay aqui no canal. E já faz um tempinho que eu não cravo um pouco de Brave Battle Saga Legend of Magic Warrior, Lembrando aqui na nossa última aventura A gente resgatou a moçã A menininha Cherry Que é um demônio Creio que se eu seja um demônio Ou um monstro Não sei se ele é cascado com um demônio E ela é boa pra caramba E a gente vai Voltar agora Só que hoje eu vou fazer diferente do que estamos acostumados E eu vou cortar os vídeos Eu não cortei esses dois primeiros Mas a partir de agora eu vou cortar O vídeo não, mas as batalhas Então pra vocês não terem que Ficar vendo as batalhas Que as vezes é repetitivo e chato Eu vou cortar elas A não ser que elas sejam importantes Então se acontecer de alguma batalha Ser importante Aí eu Paro E E mostro Então quando aparecer algum inimigo novo Eu vou fazer isso Quando for chefão Porque a gente cria uma dinâmica melhorzinha Agora eu evoluí Pra vocês saberem Com ele Ele evoluiu mais uma vez Agora ela evoluiu Então ele está no nível 17 E ela está no nível 11 E também Cortar o vídeo Vai criar assim O vídeo vai ficar mais rápido Porque eu gravo Aproximadamente 15 minutos de vídeo Esses 15 minutos Conta as lutas Então Se a gente tirar as lutas do vídeo Vai fluir melhor Focar na história O que é bom Bom pra caramba Eu vou só falar aqui pra vocês Que ela está dando muito Miss Essa luta eu vou mostrar Porque eu quero falar Ela está dando muito Miss E eu percebi que a defesa dela Não é tão boa assim Então o ataque dela é bom E tudo Só que em compensação Acaba dando um pouquinho mais de Miss E a defesa inferior Faz parte De como é cada personagem Decidi dormir Porque Vai recuperar a mana Essas coisas Aí fica bonitinho E eu vou Salvar Ó Tá Beleza Vamos conversar com o prefeito Não sei se precisa conversar com ele O prefeito é aqui Por favor Por favor pegue isso Como Minha gratidão Pá Dinheiro E a menininha Que ela continua no mesmo lugar Nós estamos salvos Só isso Acabou Tá ligado E você cara Finalmente eu posso descansar Na noite inteira Quando eu penso O que o prefeito fez Coitado prefeito Tá Vamos comprar aqui então Uns itens Bui Bui Isso daqui é magia Pode ser interessante Eu já coloquei esses dois nele Eu vou colocar Uma magia Não Caraca velho Eu tenho dinheiro Eu tenho Não tô afim de gastar Com isso daqui não Eu quero Um de água Pra ela E um tornado Pra ele Tá Vamos comprar umas magias De vez em quando Eu acho que vou precisar usar Aqui Ó Tá equipado Daí não tem Pra ela vai ser bom Então comprar Ai Puts Qual desses é melhor Eu vou comprar os dois Que burro Vamos ver aqui Como Eu vou comprar o mais caro Porque normalmente O mais caro é melhor Vamos equipar Mas eu não comprei Ah é Tem que colocar a quantidade Fica um tempinho Sem jogar E já começa a fazer besteira Pronto Agora eu comprei Não comprei a mais Comprei a quantidade Que precisava Trinta e um Agora sim A defesa dela Tá Tá Massa Vamos vender Itens repetidos Beleza E Vambora Cara Vambora Que a gente tem muito Que fazer ainda Aconteceu um treco estranho Nessa última luta O carinha fugiu Nunca aconteceu isso antes Se acontecer de novo Vocês podem ter certeza Que eu vou colocar Pra vocês verem Eu não esperava Por aquilo Então Pra gente lembrar Um pouco da história Água purificada Te matar isso Nós fomos expulsos De nossa vila Porque um Cidadão lá Colocou a culpa Na gente De uma coisa Que a culpa Não é nossa Caraca Demo Demo É Demônio mesmo Morra Seu humano arrogante Pare Nossa Não esperava por isso Não é o mesmo Ó Usar spell Vamos ver se é bom Esses bagulho Deu um cortezinho Porque ele tava dando Muito lag Aí eu parei de gravar E voltei a gravar Mas eu acho que não adiantou Continua com lag Por que que tá dando lag Hoje nesse jogo Gente Tentar descobrir isso Depois Primeiro foi E o segundo Foi Ih Já ficou fácil De matar esses carinhas Epa E ela evoluiu Legal Olha isso Cara Ela foi Envenenada Tem algum jeito De curá-la Eu não sei Eu não posso dizer Que tipo de veneno é O que é todo esse barulho aqui? O que aconteceu? Por algum acaso O senhor pode ajudá-la? Tem algum jeito De o senhor Poder ajudá-la? Leve-a para Meu lugar Minha casa Eu sou Eu sou o Simon Eu vivo Sozinho aqui perto Parece que ela foi envenenada Com veneno De abelha Você pode neutralizar isso? Eu vou precisar de algumas borboletas da floresta do norte Você precisa me trazer três delas Nós vamos fazer isso agora mesmo E pessoal Eu vou ficar por aqui Nossa Foi rapidinho É Foi No meu Na minha contagem Já deu 12 minutos 13 agora Vou cortar o vídeo As lutas Então vai ficar mais rapidinho E eu vou ver o que está acontecendo Que ele está travando É por isso que eu estou parando Então a gente se vê na próxima Roberto Filho Desligando